Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, meu povo desse canal, rumo aos 250 mil inscritos, só tenho que agradecer muito a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, né? E não esqueçam de tomar os remédios. Eu fiz um vídeo aqui brincando, colei e teve algumas pessoas que realmente não tomam os remédios e acabam criticando quem tem depressão. Se você tem depressão, compre também uma caixa d'água como eu tenho e se banhe. Não deixe as pessoas realmente, de alguma forma, querer te criticar. Vocês sabem o que eu tô dizendo. Gente, vamos falar aqui de Mayara e Maraíza e a confusão dela, tanto com a mãe de Marília Mendonça, né? Dona Ruth, como Luciano Ruff. Por que elas não tiveram no aniversário aí de Léo? Bom, como eu moro aqui em Goiânia, eu fico sabendo as coisas mais rápido e aí depois eu vou ali realmente saber se é verdade ou não. A gente sabe que tem uma festa aqui de pijama, né? Da Virgínia Fonseca que tá um fuá danado, meu povo. A festa do pijama, mas diz que a mulher vai usar uma joia de um milhão de reais. Podia pegar esse um milhão de reais, né? E dar de cesta básica. O que tem de pessoas aí neste Natal querendo uma cesta bem nutrida, não é brincadeira. Parabéns aí pra Jojo Todinho, né? Que fez muita cesta básica aí pra alguma região aonde ela mora. A gente tem que parabenizar muitos famosos, não por ficarem mostrando as suas roupas chiques, o seu glamour, mas por poderem também ajudar o povo, né? Quando se gasta tanto dinheiro aí com festas bestas, que pra mim nada mais significa do que isso. A mulher aí que tá fazendo festa pros fãs, aonde só tinha um fã que foi convidado, agora o povo pegou no pé, tem quatro fãs. Eu, graças a Deus, não precisava nem convidar que eu nunca fui fã dela. Mas vamos falar aqui, gente, Maiara e Maraíza, que se lamentaram e choraram, porque foram proibidas de entrar aí na festa de Léo, filho de Marília Mendonça, aonde ela se intitulava as melhores amigas da cantora, né? Bom, pra você que tá chegando agora nesse canal, já peço que você se inscreva e se ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente aonde você estiver. E não esquece, galera, de deixar aquele super like pra gente, isso. Pega o seu dedinho, pega o seu dedão e vai lacrando aí, ó. Já desejo mais uma vez Feliz Natal pra todos vocês, tá? Somos 247 mil inscritos nesse canal, fora os outros canais. Deus abençoe cada um. Vamos lá pro meu Instagram, gente, que a gente faz vídeo de brincadeira lá, pra dar gargalhada. Daqui a pouco eu vou estar fazendo uma live. Rony Clay estará dançando. Jolema. É, as perucas já estão prontas pra gente fazer uma live daqui a pouquinho. Gente, segundo informações de alguns que não gostam de fofoca aqui de Goiás, Marília Mendonça aí tem realmente uma história belíssima, linda, né? Com certeza vai fazer muita falta pra sua família, principalmente agora nessa nata de Natal. Mas que esses dias pra trás realmente teve uma confusão muito grande ali no aniversário de Léo, aonde realmente elas não estiveram. Segundo informações, porque realmente a dona Ruth é muito ciumenta, né? Sempre teve muito ciúme da Marília Mendonça, aquela proteção muito grande, por ter passado por várias traições. Então vocês veem que de certa forma ela quer comandar até Murilo Ruf, né? Que tem agora aí hoje também um casamento, que ele tá participando aqui do estado de Goiás. E tá com o Léo, que é o dia realmente dele poder levar o menino em alguns lugares. Gente, mas diz que foram proibidas de entrar por dona Ruth, que por causa de algumas coisas, não quis as cantoras lá. Elas já não se dão bem com Murilo Ruf, né? Porque diz também que na época que eles terminaram, foram uma das incentivadoras a levar Marília Mendonça pra Farra. Então se juntou os dois ali e realmente não quiseram Marília, Mayara e Maraíza, Remédios! Ali na festa de aniversário do menino, que realmente reuniu pouquíssimas pessoas. Mas o que vocês acham disso, né? Sendo que a Marília Mendonça sempre tava grudada nas meninas e tinha realmente um afeto muito grande por elas, meu povo. Acho que o momento é de se juntar e cuidar dessa criança linda, maravilhosa, que tá crescendo, que fez dois anos de idade, que vem há muitos anos aí, né? Mas no meio dessa farofa, meu amor, sempre tem um angu que a gente nunca sabe, né? Porque ninguém vive só de rede social mostrando os dentes. Por detrás sempre tem alguma coisa estranha. Pois é, foram proibidas sim e não fizeram parte ali do aniversário. Se entraram, foi só um pouquinho, porque rapidamente tiveram que se retirar, né? Pois é, meu povo, que coisa, né? É, a gente aumenta, mas não inventa. Beijocas pra vocês e até daqui a pouco, com muitas informações.